Pai do Filho, do Espírito Santo, Amém. Pai nosso que estás no céu, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O bom nosso de cada dia nos dai hoje, perdoai as nossas ofensas, assim como no vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Creio em Deus, Pai Todo-Poderoso, Criador do céu e da terra, e em Jesus Cristo, seu único Filho, nosso Senhor, que foi concebido pelo Poder do Espírito Santo, nasceu da vida. Oi, Tamires! Tamires, estamos aqui em agradecimento pelo teu retorno. Estamos aqui louvando e agradecendo. Ontem rezamos para que você fosse libertada. Hoje estamos aqui em agradecimento. Glória a Deus pela tua volta, Tamires! Glória!